O nome chega e já desfaz a natureza Tira a gente, põe represa, diz que tudo vai mudar E São Francisco lá pra cima da Bahia Diz que dia menos dia vai subir bem devagar Licença o passo vai cumprindo a profecia Do Beato que dizia que o setão ia alagar O setão vai virar mar, dói no coração Com medo que algum dia o mar também vire setão Vai virar mar, dói no coração Com medo que algum dia o mar também vire setão Adeus, irmãos, casa nova Adeus, filão, a cada vem o rio te engolir Debaixo, baixo, baixo d'água, lá se vai a vida inteira Com cima da caçoeira, a gaiola vai sumir Vai ter barragem no saldo de sobradinho E o povo vai-se embora com medo de se afogar O setão vai virar mar, dói no coração Com medo que algum dia o mar também vire setão Vai virar mar, dói no coração Com medo que algum dia o mar também vire setão Com medo que algum dia o mar também vire setão Vai virar mar, dói no coração Com medo que algum dia o mar também vire setão Debaixo da água lá se vai a vida inteira Por cima da cachoeira a gaiola vai subir Vai ter barragem no salto de sobradinho E o povo vai-se embora com medo de se afogar O sertão vai virar mar, dói no coração Com medo que algum dia mata medo de sertão Vai virar mar, dói no coração Com medo que algum dia mata medo de sertão Vai virar mar, dói no coração Com medo que algum dia mata medo de sertão Agora Remanço, casa nova, Santos, sete, lama, casa, sobradinho, adeus, adeus, adeus Remanço, casa nova, Santos, sete, lama, casa, sobradinho, adeus, adeus